Bom dia, boa tarde. Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Kai. De agora, vídeo de agora. É um FD de anime especial de domingo. Ação de domingo. É o começo da outra ponta do triângulo. Eu fiz Berserk, Kizumonogatari, Fat Stay, Heaven's Feel. Agora eu volto pra Berserk. Depois eu ponho o Monogatari e depois mais um Fat Stay, Heaven's Feel. Então, é três camadas, né? Porque dão nove no total. Então agora temos o segundo filme de Berserk, que se chama... Deixa eu pegar o nome. Ogon Jidai Han 2, porque é a saga do Ovo do Rei. Ogon Jidai Rei, ou The Golden Age, Ark 2. Doudley Kouryaku. A pronúncia provavelmente não tá certa, mas... Doudley Kouryaku. A Batalha de Doudley. Doudley. Em inglês fica Doudley. Em japonês fica... Doud... É, bom, a pronúncia é a mesma. Doudley. Kouryaku. Sempre tive uma dúvida se esse realmente é o nome do arco. Mas acho que é Doudley. Doudley. É estranho esse nome. Enfim, é um nome diferente. O que esse segundo filme trabalha, né? Acabou o primeiro filme, ali num grande ápice, que é a quebra, a cisão entre a magia e a, digamos, a... Talvez, o encanto, o encanto que o Guts tem pelo Griffith. O encanto rachou. O Griffith chega e fala. Olha, eu só reconheço um igual quando esse igual tem um sonho que ele faz tudo pra conseguir. Tem um sonho que ele ignora os outros, que ele abraça esse sonho de todos os modos possíveis, se esforça nesse sonho. Tem que ser um igual. Não tem que estar submisso a mim. Qualquer outra pessoa que não tem um sonho pessoal e próprio, não está ao meu lado. É o inferior. E o Guts, e a casca também, mas principalmente o Guts, são, entre aspas, lacaios, engrenagens e ferramentas do sonho do Griffith. O Griffith tem um sonho. Ele tem um exército mercenário. Que eu não lembro ao certo como ele montou. Mas ele foi aglutinando as pessoas pelo grande carisma dele. Ele fez pactos com nobres. Ele conseguiu dinheiro de maneira diferenciada, pode dizer assim. Dando um spoiler pra quem não saiu. Pra quem já sabe, ele se prostituiu pra nobres. Sim, ele se prostituiu. O Griffith, ele tem um vínculo muito forte com a nobreza. E com as, digamos, benéficis da nobreza. Tanto do lado dos, digamos, franceses quanto dos ingleses. Porque o reino de Midland são, teoricamente, os ingleses, né? A Grã-Bretanha ali, uma distração, né? Mas não chega a falar que são ingleses. Mas eles são o panorama deles, a cultura, enfim, a localização, a guerra de 100 anos. Então é a França contra a Inglaterra. E os oponentes, que são o reino de Tudor, é uma monarquia, acho que francesa. Com certeza que francesa. Se não francesa, é uma guerra civil ali, dentro do continente, né? Pode-se dizer assim. Como é inspirado na Europa medieval, eu chuto que os Tudors são franceses, tá? Então tá. Então, o Griffith, ele se prostituía pra nobreza. Seja ela francesa, se ela igreja, inglesa, seja qualquer forma. Outras coisas também que ele fazia por baixo dos panos. Porque ele é uma pessoa ambiciosa. Ambiciosa, estratégica. Competente. Com muita fibra. Habilidoso. Politicamente consistente. Tem jeitos e trajeitos de nobreza, mesmo ele sendo um plebeu. Griffith é um cara nível alto. Entendeu? E o Guts e a Casca são ferramentas. Só que eles são ferramentas do bando do Falcão, do Takanodan. O Griffith gosta do bando dele. Mesmo ele usando eles como escada. Mas ele não usa eles como escada de maneira extremamente egoísta. Ele usa eles como amigos, como parceiros. Como companheiros. Eles são companheiros dele. Entretanto, ele não te respeita. Você é um companheiro inferior. Você não está no meu nível. Entendeu? Ele não respeita o próprio bando. Embora no sentido de existência. No sentido de amizade, de amor, de afeto. Então ele trata as pessoas como... Não de maneira negativa, mas como descartáveis ou como instrumentos mesmo. Para ficar com a palavra. Quebrou a magia do Guts. Acabou. Acabou a amizade. O Guts chega e fala. Desgraçado. Tá bom, Griffith. Tá bom. Vou manter aqui, já que essa é a regra do jogo. Vou manter aqui a minha amizade com você. Vou ver até onde as suas asas alcançam. Até onde você consegue voar. Então, vamos continuar no bando do Takanodan. Continuo sendo mercenário. O Guts. Descobriu a família. Descobriu a humanidade. Descobriu o calor humano. Nesse bando. Ele ficou 3 anos e meio, 4 anos no bando do Takanodan. A Casca. Tem até uma mini saga nesse episódio. Eu vou passar as imagens para vocês. Para vocês não ficarem entediados. Mas tem até uma mini saga nesse arco aqui. Onde a Casca. Ela apresenta um flashback do passado dela. Que é quando ela foi encontrada pelo Griffith. Ela era tipo uma. Uma. Sei lá. Agricultora. Uma camponesa. Que um nobre do nada resolveu. Estuprar. Porque estava entediado. E ele atacou ela. Na campina. E ainda aí ele tenta e tal. Tem todos os esquemas ali. A Casca se desvencilha. E consegue. Sobreviver. Mas ela sobreviveu por quê? Porque o Griffith estava de passagem. E jogou uma espada. Pega a espada e se vira. É isso que ele fez. E ela se virou. Ela matou o cara. E daí não tinha muito o que fazer. Fugiu lá da vilareja dela. Fugiu com o Griffith. Para fazer parte do exército do Griffith. Treinou. Virou general. De mil homens. E tem. Faz parte integrante. Um dos membros mais fundamentais. E fundantes. Talvez. Da fundação mesmo. Do Takanodan. Então. Esse segundo filme. Do Dudley. Ele é um filme com um plot bem. Centrado. Bem redondo. É. É o desfecho. Né. Do. Pós morte. Do. Cara. Que o. Que tentou envenenar o Griffith. Que é o. Ah. Esqueci o nome dele. Claudio. Julius. Julius. Acho que é Julius o nome dele. Também tem o Adonis. Que é o filho dele. Que o Guts foi lá. E matou de maneira. Grossera. Nojenta. E daí tem o desfecho ali. A dobreza não descobre quem é o assassino. Deve jogar o assassino por culpa dos Cuxãs. Que os Cuxãs são meio que os árabes. Os persas. Nesse cenário. Né. Do Diversacker. Que são o povo oriental. Né. Mais pro canto lá do oriente médio mesmo. Então. Acho que jogam pros Cuxãs. Ou pros Tudors. Como um espião. Que se infiltrou no castelo. E eliminou. O príncipe Julius. Príncipe. Sei lá se ele é príncipe. Mas. É. O irmão do rei Julius. E deu um monte de rolo. Aí que acontece. Continua a guerra. Aí a guerra é a seguinte. É as batalhas do exército mercenário Takanodan. Com tropas de Tudor. É isso que acontece. Eles são invictos. Takanodan. Aí eles entram em batalhas com pelotões famosos. Por exemplo. O pelotão da baleia. Sei lá o que. Que é o cara. O general hilário de Tudor. Que fica falando que tem. Ah não. Essa arte de lança. É passada há 15 gerações na minha família. Alguma coisa do gênero. Depois ele chega. Depois de outro momento. A arte de estratégia de fuga. Ou a arte do sei lá o que. A arte sei lá o que. Ele sempre tem uma ideia de. Ah. Seis, sete gerações. Eu sou descendente lendário dessas artes. É divertido essa parte. Mas voltando. Então lá tem a batalha dos Takanodan. Uma batalha meio truncada. E nisso a casca fraqueja. Como um general. Porque ela está num dia frágil. Fisicamente falando. Porque ela está menstruada. E como ela é uma mulher. Ela deve estar com febre. Uma baixa perda de sangue. Uma cólica. Uma situação extremamente incômoda. Que fragiliza muito ela. E ela está no campo de batalha. E ela quase morre. Para esse cara aí. Que eu não vou lembrar o nome. Mas é o general lá da baleia. O cara que fica fazendo essas piadas. O Guts salva ela. O Guts é atingido de flanco. Para uma flecha. Cai junto com ela. Um penhasco. Daí tem todo um cuidado do Guts. Com ela. Um carinho até certo ponto. Embora seja uma carinha amizade. Tem um ponto ali. Onde ele. Tenta aquecer ela. Despida. Mas tudo bem. Acontece. Porque não pode ficar com alguma olhada. Se não ela pegar a pneumonia. Fora que ela já estava frágil. E toda arrebentada. Por causa de ter ficado no rio. Gelado. Na chuva. O Guts nadando com full plate. Reclamando. Caralho. Quase morrer afogado. Que essa bosta. Dá com full plate. Não dá. Mas enfim. Aí tem todo esse esquema. E aí o desfecho. A guerra de. Tem a guerra de Dudley. Daqui a pouco. Mas que é a grande batalha. Que é tomar o castelo. Que é um castelo que era de Midland. Foi tomado por Tudor. E era tipo um bastião. Assim. Dentro do território de Midland. Que tinha um. Trinta mil. Quarenta mil soldados de Tudor. E depois eu falo disso. Mas voltando. Aí tem a grande momento do Guts. Na era de ouro. O momento onde ele se torna um matador de cem homens. No mangá. E no primeiro anime. É incrível. No segundo. Esse filme aqui não é tão ruim. Mas cara. Ele mata cem homens sozinho. Arqueiro. Lanceiro. Espadeiro. O escudo. Não interessa. Com uma mão só. Porque ele perde uma mão no meio do combate. Ele fica com a mão machucada. Não lembro se no mangá é isso. Eu tomo apelão. Quanto é nesse filme aqui. Mas com uma mão. E uma espada gigante. De uma lâmina de mais de um metro e cinquenta. De mais de setenta de lâmina. Ele fica digladiando. Protegendo a casca. Porque a casca ainda está fraca. Ele faz a casca fugir e tal. Tem um monte de rolo ali. Mas ele mata a senha na pancada. É assim. Tipo. O ápice da ignorância. Do Guts. Logicamente ele quase morre nisso. Mas ele mata. Tem pessoas. Ele dizima um pelotão inteiro. Desse cara do general da baleia. Que é o cara que faz as piadas do idiota. É tudo isso aí. Para cair num puta do aprofundamento. Do relacionamento dele com a casca. A casca e ele se tornam assim. Muito íntimos. E com muita afinidade. Muito afeto. Como companheiros de guerra. Mais do que companheiros de guerra. A casca ganha uma dívida. Uma gratidão pelo Guts. Mas a mesma é uma gratidão com sentimentos. Não é uma gratidão apenas de consideração. É uma gratidão com sentimentos. Ela vê no Guts. Um homem. Ela enxerga no Guts um homem. E um homem. Por quem ela se apaixona. No Griffith ela enxerga também um homem. Por quem ela se apaixona. Porque o Griffith ajudou a salvar ela. Só que no Griffith. Ela sabe que ela é inferior ao Griffith. Que o Griffith não considera ela como mulher. Que o Griffith vê ela como coisa. Ou entre aspas coisa. Como uma ferramenta. Como eu estava dizendo antes. No caso do Guts não. O Guts vê ela como. Mulher. Como amiga. Como companheira. E nisso depois tem o desfecho da relação deles. Mas antes do desfecho da relação dos dois. Que é uma relação linda. Eu adoro. E eu adoro a casca. Adoro mesmo a casca. Ah esse filme aqui ele tem o planejamento da guerra né. Ah temos lá. Esse castelo aqui. Que é o castelo que os Tudor dominaram. E tá aqui um exército dos rinocerontes. A melhor tropa de Tudor. Com um general lendário. E é um burguês nobre ali idiota também. Dentro do castelo. Que é por acaso um cara que o Griffith conhece. Que é tipo um pedófilo. E ao mesmo tempo um homossexual pedófilo. Que gosta de garotos. Jovens garotos bonitos né. Bichonens. Acho que é Bichonens. Então ele gosta desse tipo de pessoas né. E o Griffith já conhecia ele de tempos atrás. Não foi uma série no filme. Mas o Griffith já teve relações com ele. Para ter financiamento militar. Para conseguir dinheiro para o bando do Takanodan. Então já tem esquema. E a estratégia para dominar esse castelo. Que é impenetrável. Mostra ali uns pelotões do reino de Midland. Levando um couro. Sendo dizimado. 30% da força de Midland. Morreu. Tentando dominar esse castelo. O castelo é muito difícil de tomar. É muito forte esse castelo. E o exército que está ali de Tudor defendendo. É o ápice do exército de Tudor né. E é muito bom aquele general. Aquela tropa de cavalaria. Tanto é que o cara ele. Equivalente ao Guts. O cara é equivalente ao Guts. Nessa época aqui né. Ou o general deles. E o Guts é o soldado infantaria. Mais forte. Pelotão de ataque do Takanodan. Mais forte que tem no bando. Ele é mais forte que o Griffith já. E é muito interessante a tomada de Dudley. Porque Dudley só foi tomado por dois motivos. Primeiro a estratégia. É claro. Do Griffith. De ser uma estratégia suicídia de isca. Eles ficam de costas para um rio. Forçando com que as tropas. Chamariz. Forçando com todas as tropas. Eles tem 5 mil soldados só. O bando do Takanodan. Sozinho. 5 mil soldados. Eles chamam o bando do. Enfim. Da infantaria inicial né. Para sair dos portões do castelo. Para ir atrás dele. Fazem uma. Enfrentamento de pequena escala né. Com o Griffith na frente ali. Com o Guts. Tipo. Cerca de mil homens. Mais ou menos isso. Mantém o pelotão lá atrás. O pelotão central lá atrás. Para trazer mesmo a galera. Eles estão buscando pescar a galera que está ali no Dudley. O general. Que é o rinoceronte. O poderoso lá. Não cai nisso. E não cai nisso. Só que esse é um dos pontos da estratégia. Aí o outro ponto da estratégia. Que é. Além do Guts. E do Griffith. Fazer com uma infantaria. Fazer um desvio. Bater em alguém ali. E bater e correr né. Estratégia de bater e correr. Tem o ponto de que eles tinham sequestrado o cara da balé. Que ficou vivo na batalha de 100 homens do Guts. O general palhação lá do. Que eles chamam de general da balé. Tem o título dele. Eu esqueci o nome dele. E nisso. A casca. E um pequeno grupo de. 15. E se infiltram assim no castelo. Com esse cara. Como refém. Ninguém percebe que ele é refém. Pensam que eles são da tropa dele. Eles se infiltram. Ninguém. Não tem nenhum tipo de verificação. Nem nada. Eles só vão lá. E são infiltrados. E tá de boas. E nisso eles começam a lutar. Ali no castelo. Só depois né. Eles ali estão escondidos. De baixo. Baixo. Sei lá. Baixa poeira. Não estão se. Não estão se destacando. Nem nada. E nisso tem a sacada. A sacada é a seguinte. O general Moore. Que é o nobre. Que é o comandante do castelo. De Dudley. Ele ama. O Griffith. É tipo. O meu garoto predileto. O meu bichonem predileto. E ele força. O exército inteiro. O exército inteiro do castelo. A sair do castelo. E tirar as defesas do castelo. Tinha 30 mil homens. Ele faz 30 mil homens. Irem para o campo de batalha. Para aniquilarem o bando do Falcão. E sequestrarem o Griffith. Porque ele quer o Griffith de brinquedinho. Ele é apaixonado pelo Griffith. Que é o Griffith de brinquedinho. Só que. Qual o tiro no pé que isso é? Porque é exatamente isso que o Griffith queria. O Griffith. Ele previu. Que aquele nobre. Que é apaixonado por ele. Que quer ele de brinquedinho. Ia morder a isca. E ele mordeu. E ele suplantou a autoridade do general Rinoceronte. Ou acho que é Rinoceronte o nome da tropa. Tem várias tropas. Tem tropa de tigre, Rinoceronte, Elefante, Baleia. É assim que funcionam as tropas em Berserker. É engraçado. Então ele conseguiu trazer 30 mil homens. De dentro do castelo. Impenetrável. Ainda mais para 5 mil de cavalaria. Que é um bandinada. Que é o Takanodã. Mesmo sendo poderoso. O Takanodã não entrava naquele lugar. Nem lascando. Ele trouxe 30 mil homens. Para genocidar a isca. Que é o exército dele. Que estava de costa para o rio. E era impotente. Quando ele fez isso. O castelo caiu. Porque os 15 peão que ficaram lá dentro. Começaram a matar os arqueiros. Que ficaram lá de guarda nas torres. Foi genial essa estratégia. Mas ela é muito, muito, muito forçada. Eu acho ela muito forçada. É tipo... É complicado. Eu não defendo essa estratégia não. É bem complicado. Mas funciona. O Griffith domina o castelo de Dudley. Ele ia ser oferecido para os nobres de Midland. Que ele tomaria o castelo. É uma manobra completamente suicida. Já fracassaram inúmeras vezes para tomar esse castelo. Ninguém tinha tomado esse castelo. Ele fala. Não. Eu faço. Eu sou bom. Eu consigo. E vai. E consegue mesmo. E nisso é a conquista final do reino. Porque o castelo de Dudley. Na mão do Studor. Era como se fosse a última linha de frente. E do exército no território de Midland. Que tinha realmente uma força expressiva. Então. É muito complicado. Para Studor manter o cerco na guerra. Em Midland estava. Em dívidas absurdas. Pobreza. Esfoliando o povo com imposto. Estava no talo já. A guerra tinha exaurido. O país em Midland. E tinha exaurido também os Studor. E os Studor estavam perdendo a guerra mesmo. Eles estavam sendo rechaçados do território. E estavam no impasse. Então. Talvez façam uma diplomacia aqui. Façam cessar fogo. Porque os dois reinos estão abalados. Entendeu? E Studor perdeu a guerra. Perdeu a guerra. Perdeu o castelo de Dudley. Perdeu a guerra. Porque não tem nenhum tipo de resistência. Nenhum tipo de linha de frente. No território de Midland. Perdeu mesmo. E quem ganhou a guerra foi o Takanodan. Com os seus 5 mil homens. Exército de elite. De mercenários. Nobres agora. Mercenários barra nobre. Porque eles são elevados. A nobreza todos eles ganham. De recompensa. Que tem a grande festa. Depois da vitória. Que é a grande recompensa. A divisão dos espólios. Cada um dos Takanodan ganharia um território. Viraria nobre. Viraria uma pessoa importante. A nobreza olha torto. Fala que bosta. A nobreza fica com nojo. Porque eles são plebeus. Eles não podem ser nobres. Eles são mercenários. Mas o Griffiths já tinha ganhado. Tinha matado o Julio. Já era. Tava ali no topo da hierarquia. O Griffiths e o Takanodan. Tipo. O exército principal de Midland. Era o Takanodan. O principal general de Midland. Era o Griffiths. Entendeu? Tinha outros generais ali. Mas eles eram secundários. Tinha outras tropas. Mas elas eram inferiores. Então. Era esse o ápice militar. Do reino. O ápice militar do reino. E ele ganhou. E aí tem a festa. A festa é linda. Tem a casca dançando. A casca sorrindo. É ali o Guts. De dando bem. Porque eles odeiam a nobreza. Eles são tudo bruto. Meio chucrute. Porque eles não são parte da... Eles são pessoas normais. Eles não são parte do sangue azul. Eles sentem muito desconfortáveis. Tirando o Corpus. Que é um... É um cara extremamente sofrido. Ambicioso. Velhão já. Mas o Corpus. Ele abraça a nobreza. Abraça as recompensas. Com os dois braços. Os do Lickert. O Pippin. E o judeu. É meio neutro. Assim. Estão meio que alheios. E algum outro general de comissão. A casca também não liga tanto. O Guts. Muito menos. O Guts está saindo fora. Aí é o desfecho. O desfecho desse arco é. A grande festa. Os negocinhos políticos aqui e ali. As organizações. A recompensa. O diálogo do Guts. Falando. Estou caindo fora. O Griffith ser um merda. Ele quase fala isso. Ele fala. Ele não é meu amigo. Porque o que ele fez é indesculpável. É indesculpável. O que ele falou. Entendeu? E agora eu tenho um sonho. Eu vou buscar um sonho. Qual é o sonho? Eu ainda não sei. Mas eu vou sair no mundo afora. Estou abandonando o Takanodan. Já fiz. Eu já vi o sonho do Griffith se concretizar. Ele que siga o seu próprio rumo. Com seus próprios passos. Que vire nobre. Que case com alguém. Whatever. Eu estou caindo fora. Eu vou descobrir o meu destino. Isso mesmo ele tendo afinidade com o Takanodan. Ele amando o bando. Sentindo o bando como família. Tendo até uma afeição muito grande pela casca. Embora eu não saiba dizer se nesse momento era de fato amor. Eu ainda não sei. Eu vou cortar aqui as imagens. Passar umas imagens na mão pra vocês. Tem algumas aqui também extras. Que não pegou no programa. Mas daí ele e o Griffith se fala. Cara. Você não vai embora. Você é meu. Eu ganhei você na batalha. Você é minha propriedade. Minha propriedade. Se você quiser ir embora. Você vai ter que ganhar sua liberdade na mão. Aí é um duelo. E a cara de nojo. De seriedade. E de mesquinhez do Griffith. Aqui o Griffith se mostrou um mesquinho do caralho. Ele é um cara carismático. Mas ele também é um cara extremamente ganancioso e egoísta. E ele tenta lutar com o Griffith. Com o Guts. E o Guts. Nessa altura do campeonato. O Guts. Tá muito. Mas muito mais forte que o Griffith. Ah. É um ponto central que eu esqueci de falar da guerra de Dudley. Depois eu volto com o Griffith. Eles cortaram uma cena. Que tem o Zodo. Dando a espada dele pro Guts. É uma cena que só tem no mangá e no outro primeiro anime. Que o Zodo. Ele tá num morro. Numa grande montanha. O Guts. Quando ele vai ganhar do General Rinoceronte. A batalha é difícil. O cara é bom. E a espada dele vai puxar. A espada do Guts quebra. E o Guts ia morrer. Só que. No mangá. E no primeiro anime. O Zodo. Ele interfere. Ele joga a espada dele. Que é um cutelão. No meio do campo de batalha. E com esse cutelão. Guts consegue. Decapitar o cavalo. E o General Rinoceronte. Que é a grande batalha de Dudley. Quando o General cai. O General dos Exércitos de 30 mil. Assaltos. Nas tropas em geral. E depois. Perdem a motivação. Porque o castelo foi tomado. Eles acabam debandando. É tipo soldados sem motivação. Mesmo eles estando em ampla maioria. Com 30 mil soldados. Ou sei lá. 20 mil soldados. Contra uns 4 mil peão ali. Que já tinha morrido alguma coisa. Mas digamos. 4 mil. 3 mil peão ali do exército de Takanodan. Contra os 25 mil. 30 mil soldados de Tudor. E eles dão o pé na estrada. E vão embora. Tipo foge mesmo. Na cara de pau. Abandonando o castelo. Que já foi tomado. Eles estão em número superior. Eles poderiam tomar o castelo facilmente de novo. Porque tem muito pouca gente do Takanodan ali dentro do castelo. Só se eles tivessem uma manobra. De correr com a cavalaria. De desviar do Tudor. E não conseguir entrar no castelo. Enfim. A batalha não estava ganha não. A batalha foi derrotada. Por causa da motivação dos soldados. Os soldados caíram em decadência sozinhos. Por causa da queda do general. Que foi decapitado ali. No caso no mangá. E no primeiro anime. Com a espada. O cutelo do Zodo. No caso desse anime aqui. Com uma manobra ali do Guts. Que é interessante. E que também foi bonita. Foi bonita a manobra. Gosto da manobra. Não tem problema nenhum. E depois tem o desfecho da casca também. Lutando contra o general da baleia. Que eu esqueci de falar. A casca ela dá um pau no general da baleia. Embora ela leve um pouco de dificuldade. Quebra a espada e tal. Mas ela é muito ágil. Ela é muito esperta. E ela faz uma estratégia mais agressiva. Num certo momento. E acaba matando ele. Mas ela quase perdeu o combate. Esse general da baleia é hilário. Mas falou um monte de bosta. O cara é escrotão. Mas ele é hilário ao mesmo tempo que é escrotão. Mas voltando. Agora voltando para o Griffith. O Griffith Selenna se combate. Desafiando o Guts. O Guts no ápice. Da sua aptidão física. Da sua aptidão militar. Essa cena ficou legal. E aí ele vai. Nessa bela batalha de uma manhã. De inverno. Onde todo mundo ali. Guts não vai embora. Guts por que você vai embora. Você não pode ir embora. Aí o Corco chega e erga o Guts na porrada. Vou matar você desgraçado. Não gosto de você. Mas suma da minha frente. O resto tudo falando. Nossa. Ele quer ir embora. Paciência. Deixa ele ir. O judeu é meio ciumento. Porque o judeu ama a casca. O judeu é apaixonado pela casca. E ele sabe que a casca gosta do Griffith. Mas ele também vê que a casca começa a se relacionar de maneira um pouco estranha com o Guts. E tem o Corcus. Que é complicado. Eu não sei os sentimentos específicos do Corcus. Mas ele tem um grande respeito pela casca também. E o Corcus é meio mulherengo. Então não dá para saber. Mas o Ricket e o Pippin é tranquilo. É bem de boas. Mas voltando. Ah Guts. E a casca toda ressentida. Porque ela gosta muito do Guts. Ela não queria que ele fosse embora. E o Griffith falou. Você não vai não. E tem isso aqui. Você não vai não. Cacete. O Guts fala. Vamos lutar então. Já que você quer. A cara que o Guts faz quando o Griffith saca a espada. É tipo. Eu não tirei. Não tirei margem. Mas é foda aquela cara. Aquele rosto dele. Que diabos você está fazendo o Griffith? Que diabos você está pensando? Mas o Griffith se fode. Perde. Eu nem peguei as imagens muito detalhadas. Mas veja essa cena. A cena é lindíssima. E o Guts vai embora. O Guts está nem aí. Vira as costas e vai. Eu não vou ser seu bonequinho não. Eu não sou sua engrenagem não. Estou caindo fora. E foi embora. E a casca desolada. Infelizmente ela não vai sair do Takanodan nunca. Porque o vínculo de dívida dela com o Griffith é enorme. E aí tem todo o desfecho. E é o Griffith fazendo a porra louquice dele. Que matou com o bando do Takanodan. Ele era nobre já. Ele já tinha terras. Ele já estava de boas. Talvez ele até conseguisse com algum esforço. Casar com a princesa de Midland. O que é um pouco problemático de afirmar por quê. Por que a princesa de Midland? A Charlotte. Ela não casou. Ela já tem uns 18, 17 anos aí. Ela nunca casou com ninguém. Com nenhum tipo de aliança nobre. E isso era extremamente comum. Com 14, 13 anos já estava casada. Com aliança nobre. Para juntar família. Para juntar poder militar. Só que tem um detalhe. O rei. Ele é. Como se pode dizer. Incestuoso. O rei ele tem atração física pela filha. Eu acho que a esposa dele já morreu. Mas ele vê na Charlotte. Ele é pedófilo né. Incestuoso e pedófilo. Ele vê na Charlotte. Um desejo sexual absurdo. Porque ele é inefetivo é isso. Ele é inefetivo. Mas ele se mantém na dele. Mas ele não consegue ceder a Charlotte para outro homem. Ele quer ela só para ele. Então ele mantém ela no cabresto. Mantém ela na torre lá de marfim. Só que o Griffith. Completamente fora de si. Depois de perder para o Guts. Completamente abalado. O coração dele trincou né. Porque o Guts. O Griffith ele mentia para ele mesmo. Ele dizia que o Guts era uma engrenagem. Ele falou isso para o Guts sem querer. Que ele era uma ferramenta. E o Guts não foi conversar com ele. Não foi lavar roupa suja com ele. Não teve nenhum tipo de resolução. Só que na verdade da verdade. O Griffith adora o Guts. É o melhor amigo que ele teve na vida. É a única pessoa que ele respeitava ao extremo. Ele tipo. Mesmo que ele dissesse. Que a minha ambição. O meu sonho. E todas as pessoas que não tem sonho. São inferiores a mim. Era mentira. Podia ser para a maioria das pessoas. Mas em relação ao Guts. Não era verdade. O Griffith se mentiu. Sem querer mentir né. Porque ele nem sabia o que o Guts estava ouvindo. Acho que naquele momento. Mas aquilo não foi. Para o Guts aquilo não encaixa. Aí ele vai na Charlotte. A Charlotte é uma garota no Flor da Idade. Apaixonada pelo Griffith. E o Griffith. Ele se ensinou um pouquinho sem querer. Ela também se ensinou um pouquinho sem querer. Ela queria. Ele queria. Ele acaba cedendo. Ela acaba cedendo. Eles tem. Uma relação. É lógico. A Casca. Como é apaixonada pelo Griffith. Em certo sentido foi corneada né. Mas tudo bem. Não foi. E o Griffith. Ele copula. Copula. Feio né. Ele efetiva um ato sexual com a Charlotte. O problema não é ele efetivar um ato sexual com a Charlotte. O problema. É. Verem isso. Entendeu. Viram isso pela fechadura. Uma das criadas viu. E ela dedou o Griffith. E o Griffith. Não pode tocar numa princesa. Mesmo ele sendo nobre. Ele cometeu um crime. De traição contra o reino. Ele é um traidor. Ele tem que ser executado. O ponto é. O desgraçado do rei. Além de prender o Griffith. Torturar o Griffith. E manter o Griffith. O Griffith. Sim. A tortura do Griffith é brutal. Dura anos. Na verdade dura meses. Inicialmente ele é chicotado pra cacete. Ele é nem. Não faz um A. Não faz um A de dor. Não reclama um A. Mas ele fala na cara do rei. A verdade. Ele é um pedófilo incestuoso. O rei fica putaço. Não morre. Não mata ele. Só tortura. Tortura o máximo que eu consigo. Nunca mate ele. Deixa ele vivo. E aí a tortura dele. Eu falo no próximo filme. Porque a tortura dele é. O cacete de foda. E o Griffith é. Vive o inferno em vida. Ponto final. Vive o inferno em vida. Por causa do que ele fez. Só que o desgraçado do rei. Ele resolveu. Também acho que por influência da burguesia. Da nobreza. Que odeia o Takanodan. Matar todos os submissos. Ou subalternos do Griffith. Ou seja. Genocidar o bando do Falcão. E aí nisso eles fazem uma chamada. Eu não fiz nenhuma foda chamada. Ele chama eles para o campo de batalha. Para um descampado ali. Tipo um lugar. Estratégico. Para eles jogarem o Takanodan. Em um monte de morro. Para eles socarem flecha neles. E matarem total. Eles querem genocidar. Todos os membros do Takanodan. Nessa altura do campeonato. Logicamente o Gutsch estava a quilômetros de distância. Estava longe pra cacete. E não estava mais nem sabendo o que estava acontecendo. Só que o Takanodan é um bando. Experiente. E tem ótimos generais. Como a Casca. Como o Pimpin. Como o Judeu. O Pimpin não tanto. Mas o Pimpin ele percebe pela experiência do campo de batalha. Mas tem alguns generais ali que comandam a galera. Que gerenciam a galera. São cerca de 2.500 homens mais ou menos ali. Nessa situação. Eu acho. Eu chuto que era mais ou menos. Que tinha sobrado do exército do Takanodan. Talvez um pouco mais ou pouco menos. Eu não lembro. É que eu não lembro quanto no sacrifício tinha ao certo. Mas ele tem ali uma galera. Eles morrem uma parcela deles nesse ataque. Mas eles conseguem furar o cerco. O cerco de Midland. Do exército real de Midland. De arqueiros. E fugir. Enquanto isso o Griffith é torturado. O Griffith é brutalmente torturado. Durante meses. Mas eles fogem. Eles fogem e conseguem sobreviver. Aí tem aqui um ponto central. Que é o nosso querido Puck. Dando uma pontinha. No finzinho do filme. E o Griffith se levando porrada. E tem também a princesa Farnese. E o Sérpico. Dando uma pontinha lá na festa. Eu tenho uma imagem que mostrou a Farnese e o Sérpico. Eu não falei deles no momento. Mas eles também dão uma pontinha no filme. E eles dão uma pontinha no mangá. E no primeiro anime eu não lembro. Não lembro mesmo. Aqui no filme eles dão uma pontinha. O Puck eu acho que é pra esse. Mas a Farnese eu não tenho certeza. E o Griffith e o Barrelit dele. Que é roubado pelo Carrasco. O Carrasco perde o Barrelit por causa dessa cena aí. O Barrelit é um ser vivo. Entre aspas. É um objeto mágico. E ele determina um pouco o fluxo do destino. Então ele foge do Carrasco. Pra determinar o fluxo do destino depois. E aqui volta a primeira imagem. Então esse filme de Bershk, o segundo. É a consolidação do bando do Falcão. Como o exército mais poderoso. O Invicto. Que conquista a vitória de Midland sobre Tudor. E a decadência do bando do Falcão. Por uma... Um detalhe. O Guts. Pelo Guts sai do bando. Só por isso tudo entra em colapso. É o efeito dominó. O Guts derrubou um efeito dominó. Que gerenciou toda uma catástrofe. Que gerenciou a queda do Griffith. Que gerenciou o Eclipse. O Eclipse é culpa do Guts. Logicamente que é tudo questão de determinação de destino. E de profecia. E outras coisas a mais. E a Usualdo tinha falado. Quando a ambição do Griffith decair. E ele se tornar um perdedor. Quando ele entrar em ruína. Vocês vão morrer junto. A ruína do Griffith é a ruína de todos. Mas não necessariamente dele. Esse é o macete do terceiro filme. Então Beards é que um filme mais ou menos. A animação mais ou menos. Algumas coisas bonitas. Algumas coisas não tão bonitas. Em geral tá mais feio que o primeiro filme. As batalhas continuam um pouco. Tá um pouco melhor as batalhas. Mas tá mais feio em geral. Os closes são bonitos. A casca tá matando a pau. A casca é incrível. Adoro a casca. Quando a casca tá feliz. O universo brilha. A casca é da hora. Demais. Adoro a casca. E aí mostrando toda a decadência psicológica do Griffith. Dessa tormenta que ele causa pro bando dele. Por causa da ruptura com o Guts. Que pra ele em certo sentido. Pode até ter sido bem traumática. Porque eu acho que ele realmente não conversou com o Guts. Em relação àquela fala nojenta dele. De falar que o Guts. Era só um pedaço de nada ali dentro do bando. Que ele não tinha um sonho próprio. Eu acho que isso nunca foi resolvido entre eles. Se foi resolvido. Eu não lembro do mangá. Eu não lembro do anime anterior. Porque é o primeiro anime que tem mais informações. Mas logicamente o filme é resumo. Tem mais coisa no mangá. E mais coisa no outro anime. Esse filme é que ele compila. Ele compila bem. Tira alguns detalhes aqui. Ele talvez adicione uma coisinha aqui. Ou ali mesmo. Pouca coisa. E é um bom filme. É uma boa direção. É um bom cadenciamento de eventos. Que conta a história. De ascensão do Takanodan. E de decadência do Takanodan. E a ascensão. Física do Guts. Familiar e emotiva do Guts. E depois tudo que acontece. Depois que o Griffiths faz o que ele faz. E é isso. E a relação do Guts com a casca nesse filme é incrível. Embora logicamente no mangá e no outro anime. Seja mais incrível ainda. Porque o filme é pequeno. É curto. E não dá pra desenvolver tudo. Então não tem grandes debates filosóficos. Não tem grandes conflitos. Digamos. Tirando o terceiro filme. Mas é um filme muito redondo. É muito interessante. É um pouco forçado. Aquele esquema do rei lá. Do Studor lá. Jogar 30 mil homens no copo de batalha. Mas tudo bem. Outras coisas. Algum detalhe aqui e ali também. Não é muito interessante. Mas tudo bem. Eu fico com uma dó incrível. Do judeu. Do Pippin. Do Rickert. Do Karkus. Até do Karkus. De serem muito coadjuvantes. Mas muito coadjuvantes. Eles quase nem aparecem no filme. Então eu fico meio triste por causa disso. Paciência. O Zodo não aparecer aqui. É uma pena. O Zodo é importante. O elemento mágico aqui ainda é o Puck. O Puck desse filme é o elemento mágico. E o Barrelite. E só isso. Esse filme é bem pé no chão. No sentido de... De... Verossimilhança com a realidade. Ao contrário do primeiro filme que tinha o Zodo. Aqui só tem o Barrelite e o Puck. Que também não é tanto. Enfim. Tá entrando pro universo místico. Tá lentamente gradando pro universo das dimensões etéreas e mágicas de Berserker. Isso ficou longo esse vídeo. Perdão. Pessoas, narrei demais. Mas é um ótimo filme. É Berserker. E ainda estou mal pelo Miura. Mas... Vamos lá. Bola pra frente. E acabo por aqui. É o terceiro filme. Daqui a um tempo. Vai ter Monogatari. Feito... Stay Night. Heaven's Feel. E o artigo do Berserker nesse fim de semana. Também. Então é isso. Pessoas, brigando no meu vinho. Quem me ouviu. Até mais. Vejam o filme. Leiam o mangá. O Nexerjinskan. Vejam o anime primeiro. O primeiro anime é muito interessante. Tem que ver. Que é Arco de Ouro. Da Era de Ouro. Em Animação. De 1998. Esse anime é fundamental. Vejam o anime de 2016. 2017. Também. Que é a adaptação do pós Arco de Ouro. Não sejam chatos. E vejam o anime com a cabeça aberta. Por favor. Não interessa. Se já está ruim. Se tem coisinhas estranhas. Somoplastia. E coisas bizarras. Aqui e ali. A história e a atmosfera está contada. Tá bom? Então vejam também esse anime. Respeitando o Berserker. Respeitando a memória do Miura. Ou façam o que vocês quiserem. Porque eu não posso. Nem preciso fazer o que eu quero que vocês façam. Eu também não ligo se vocês não fizerem isso. Mas enfim. Acabou por aqui. Falou pessoal. Até mais. Até o próximo Berserker. Até o outro vídeo do anime. Ou de sessão especial em geral. Falou.